Bem vindos a mais um vídeo divulgando canais vamos começar com o nosso próximo canal a ser divulgado o canal do nosso amiguinho Odivan Souza e o conteúdo do canal dele como ele é um cantor cristão ele traz bastante músicas louvores e hinos no canal dele e para quem não conhece o trabalhinho do nosso amiguinho Odivan Souza vão lá dá uma forcinha para ele se inscreva no canal dele Odivan Souza admiro muito seu trabalho vamos para o nosso próximo canal a ser divulgado o canal minha filha especial canal minha filha especial e o assunto do canal da nossa amiguinha é ela traz mensagens no canal dela músicas de louvor reflexão e outros tipos de conteúdos também e para quem não conhece o canal da nossa amiguinha é canal minha filha especial vão lá dá uma forcinha para ela se inscreva no canal dela canal minha filha especial admiro muito seu trabalho vamos para o nosso próximo canal a ser divulgado o canal da nossa amiguinha lili silva lili silva e o assunto do canal dela ela posta bastante vídeo sobre sorteios e ela também traz no canal dela que eu assisti um vídeo lá sobre balé ela tem bastante vídeos lá sobre balé ela tem bastante vídeos lá sobre balé é uma amiguinha nova aqui no canal também ela é uma bailarina e ela traz bastante vídeos de balé sobre balé e outros tipos de assuntos também outros tipos de conteúdos no canal dela e para quem não conhece o trabalhinho da nossa amiguinha lili silva silva vão lá dá uma forcinha para ela se inscreva no canal dela lili silva admiro muito seu trabalho bom esse foi o vídeo divulgando três canais até os próximos vídeos com a divulgação de mais canais um forte abraço